Leonel Gomes na gaita botoneira, violão base de Luiz Clóvis Girardi Egberto Parada, violão solo Márcio Rosado, também o violão solo Fabrício Harden no contrabaixo Para a interpretação de Milonga do Campo Largo Luiz Marenco Som, alô, ei Márcio Rosado Lua crescente de outubro Um mate depois do outro Silêncio por quase nada Quando a saudade me vem Recosto cuia e cambona E a alma lembra da dona Que o coração sabe bem Que o coração sabe bem Faz tempo que a querencio Minha alma sobre os despastos E cada flor colorada Me lembra um pouco da linda Que me espera com sorrisos Pois sabe do que é preciso Num mate com boas-vindas Num mate com boas-vindas Sou desses que o campo largo Escolheu por ser assim Ter querência num cavalo E pátria feito um regalo Nestes fundões de onde vim Onde a distância e a vida Não separo ela de mim Ei, 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 ei Onde a distância e a vida Minhas mãos campeiam notas Nas rédeas do meu gateado Buscando o último achego Antes do adeus na cancela Imagino num domingo Desensilhando meu pingo No portal do rancho dela No portal do rancho dela Lua crescente de outubro Aos olhos de quem cuidar Cada um sabe se é um jeito De gostar do que cê tem Vira o mate a quento água E a lembrança esconde a mágoa Que o coração sabe bem Que o coração sabe bem Sou desses que o campo largo Escolheu por ser assim Ter querência num cavalo E pátria feito um regalo Nestes fundões de onde vim Onde a distância e a vida Não separo ela de mim Ei, 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 ei Lua crescente de outubro Onde a distância e a vida